Livre como o vento, tudo outra vez Sem lugar certo ou destino pra chegar Sigo o meu caminho e o que acho que vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Recolho os meus medos e as dores vou vivendo Cada uma tem sua hora e o seu tempo pra acabar Nada vai me impedir De seguir, de seguir, de buscar meu mundo Minha vida, minha luz Cada pedaço de lua Cada telhado vazio Cada esquina de rua Cada metade de chão Cada garrafa vazia Cada espaço em vão Me fazem lembrar você Me fazem lembrar de nós Me apontam a direção Hoje eu vejo o mundo e sinto que não estou só Em cada caminho eu sinto que não estou só Cada sonho novo eu sinto que não estou só Cada novo adeus eu sinto que não estou só Então me vou Até o fim Tchau